A CIDADE NO BRASIL 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 Sabe-me-te de ponto segura E a pobre senhora não tem a atenção da filha a escada Falta do fundo do pato Fundo do pato Falta do que a filha se puxa da parede com as picas da rua A ponte velhinha tchando pato Puxa o sestino lá em cima Pôs-o na campainha A filha aparece E a mãe fala Fundo do pato Fundo do pato Estou-se ficado Estás a ver? E na chelha a América dela Perlamos bem de cima Mas ao cirélico A CIDADE NO BRASIL E a mãe tem a papo A CIDADE NO BRASIL 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 A minha filha é Dina E o meu irmão, Lambert Cláudio Falta do fundo de sessão Minha senhora Minha senhora Minha senhora Viermos procurá-la, querida amiga, como queimbra por uma foto Somos umas pobres criaturas ansiosas que nos esclarecem Mas esclarecer o quê, minha querida? Há sede que do novo secretário e do governador não se falam outra coisa Tivemos curiosidade, mas curiosidade como nunca Nós não saímos mais do que os outros Eu não te disse E ainda não sabem mais do que nós E talvez é que eles saibam mesmo Por exemplo, sabem por que razão a pobre senhora não sabe as ideias, é? Ela é um tipo, na verdade Estava mesmo a falar disso com o meu irmão Parece que está tudo bem Ela viu o que ela deixa, parece Ai, isso não chega E nós temos uma informação fastíssima Acabá-la de confirmar Ele fecha A chapa A chapa Estava vítima Eu queria desculpá-la Tu querias desculpar, homem Eu não queria desculpar ninguém Apenas digo que a vossa curiosidade é insuportável Até porque é inútil Inútil E os meus caros inútil Aparece inútil uma pessoa querer saber a verdade Não Mas podemos nós realmente saber sobre as pessoas Como são? O que são? O que fazem? O que fazem? O que fazem? Não Comer informações Já está Nessas circunstâncias Se alguém queres estar informada Era a senhora Com o marido com o meu oceano Sempre preocupando-se de tu Contra a ela Ah, escuta, é que isso é verdade Está ficando mesmo Minha amiga As coisas são assim Com o marido Se o meu menino está na parte de tudo Eu acabo por não saber de coisa nenhuma É Pois naturalmente Sabe porquê Ela nunca acredita no que eu lhe digo Acho que as coisas São sempre de uma outra maneira E às vezes se põe E vai até mais longe Diz que o contrário é verdade Ah, depois Se há algumas das coisas Que tu pensaste para ser verdade Dá-lhe licença, minha senhora E eu é que o bolso está na verdade Ora Diz-me lá, meu beijo Como é que tu queres que a tua mulher É que te atentino Se como é natural E lhe contas as coisas como as vezes O que quer dizer Como é impossível que sejam O que é quando lhe diga a minha senhora Em vez deste caso Não tem razão Para o seu marido, eu acredito As coisas são como elas contas É, como na realidade elas são Como são e nem mais Ah, que me dispara E quantas com cada história parei E nada És tu És tu quem está enganada E não eu Eu não Estes tu Não, não É aí os dois, não dá-me Dá-lhe licença que eu dou Vou pensar Vem-me bem É, para a cozinha Ah Não respondas tanto para essa, caro amigo A próxima Para quê? Anda neste Estás a ver? Olha-me bem Agora Toca-me Muito bem Sim, senhor Agora estás certo de me ter tocado e de me ter visto Não é verdade? Eu acho que sim, não é? Bem, eu posso usar-te de ir para o público Anda, vai para teu lugar Não fique saindo as bacanas Almeida vai para teu lugar Agora à próxima, senhor Ah, por favor, deixe-te dar Eu vou até assim Está a ver? Sim Então agora ele deita-se ali na mãozinha e pá Alto, 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 alto A senhora agora também está certa de me ter tocado e de me ter visto, não é? Não posso lhe dar de ser própria Pois Mas peço Não me diga como me vê Nem ao seu marido, nem à minha irmã, nem à minha sobrinha, nem à senhora Sim Sim Não me diga como me vê, pois o que quiser Pois pode poderá-me ser cá Não se engana realmente, senhor Eu sou realmente tal como me vê Mas isso não impede que eu seja também como me vê o seu marido, a minha irmã, a minha sobrinha ou até a senhora Sim Sim Eles de sobrinhas também estão sem gana Mas então você muda para cada um de nós Pois naturalmente que muda E acaso da senhora que não muda também Ai não, não, eu juro que nunca muda Ah, mas como eu também não muda E posso garantir que estão todos a eles se me virem tal ou tal um de reis O que não impede que o meu critério seja tão errado como o vosso É, e não se importam de dizer a conclusão de chegarmos com esta empolhada Claro Os senhores é que querem saber como são as pessoas e os factos Como se as pessoas e os factos tivessem sido uma forma de ordo obrigatoriamente Mas então para si é impossível descobrir a Tadal Uma pessoa não pode acreditar no que vê e no que toga Não é, não é, não é, não é, não é, não é É, devemos acreditar no que os outros veem e no que tocam Mesmo que seja ao contrário do que nós vemos educando E se não o falem mais consigo ainda vão ficar doidos Ai não, não, pelo amor de Deus Podem continuar a falar da senhora fala e do genro Eu já estou assim de ponto O melhor não é que é passar pela Tadal Mas porquê? Eu gostei desse dildio Primeiro, não dizem mais nada. Deem-me só licença que eu me continuo a ler até o fim. E enviamos nós para ir informações. Não é verdade, senhora Dona Maria, que o seu marido é superior do senhor Carrizar. Superior no emprego, não em casa dele. Ai, eu tentava visitar a sobra dele aqui ao vosso lado. Ai, não, por duas vidas. Então, conseguiam falar. Nem se temos recebido, senhora. Sim, nesta manhã. A primeira vez ficámos no Mares um quarto de rosto que era ele, nada. Nem foi abrir a porta. O que é o meu? E foi ele que é o meu? Ai, que cara é dele? A de cara é daquele louco e a minha comida toda a gente. E depois, de cima, vestido de preto. Não há vestidos de preto. É que eu sempre mostrei vestidos de preto. É a filha também, senhora. Ah, mas se nunca ninguém viu a filha, eu já te disse mil vezes. Não há vestidos de preto. Mas também ela deve andar de preto. Não há vestido de preto. Não há vestido de preto. Não há vestido de preto. Maldeia que foi arrasada, parece. Foi um tremor de terra. E não ficou pedra sobre a terra. Moteu toda a família. Ai, que cycle. Tragénia. Tragénia! Ves-te disse então há golpe. Foi? Foi. Foi. O viado e a da frente ficou aquela cara. Tem que correr. Não fui capaz de dizer uma palavra. Quer dizer que eu museu estava saída ¿? E ele? Nada. nem uma palavra de agradecimento. Ai, mãezinha, desculpe lá, mas lá, isso eu complementou-se corretamente. Apenas uma inclinação de cabeça. Mas a mãezinha não fala nos olhos. Aquilo não é um olhos humano. É um olhos de uma fera. Pareceu embarassado e irritado. Diz-lhe-nos que havia deseado oito em células, que a soga estava doente e depois deixou-se ficar à porta até nos retirar. Que inferno. É mesmo um campónio. E podem estar certos que ele culpado de tudo. Vês também. Fecha-se a abraçada. É preciso ter descaramente a procedência de uma esposa de um suprim. Mas desta vez, o meu marido digrou-se o corpozinho que está ao contrário. Muito bem. Não esperem, porque o papai é ele. Deixa-se no seu marido. Oh! É um lugar. É um lugar. Minha senhora. Senhora Sini, o meu marido. Minha senhora. Aviso-me que a senhora Frola deve estar-se. Não, meu bem. É realmente cá. Mas com certeza podia lá eu poderá-me semelhante à fronte aqui na minha casa. Com a minha mulher e a minha filha. Claro. Não era possível. É exatamente isso que estava a dizer. Não podia deixar de perder esta proximidade. Para dar a saber ao governador tudo o que se diz acerca deste semana. Pois vai. Já o vamos. Tanto melhor. É verdadeiramente imaldito. E que o meu falso não. Imagina. Aquilo foi chá-luz ao chá-luz. Não, mamãe. Da sogra não temos a sua história. Ai, mas a mulher temos. Diz o governador. O governador. O governador ficou muito. Muito. Ele já tomou uns zoom-zumos. E agora é tempo que é necessário esclarecer todo este mistério. A ver se chegarmos ao cérebro na questão. Já acaba de dar um fio batalhado. Mas porquê que eu digo? Acho que é impossível descobrir a verdade. Não posso lhe saber se vai assumir a Frola. Aí lá. Vamos lá ver se é impossível. Vamos lá. O bom encontro dela. Claro. Espera. Espera. Espera aquela aí. Senta. Sentados. Todos sentados. Vem adiantar. A senhora. O meu marido Agardi. O senhor Cirelli. A minha filha Dina. A senhora Cine. A minha boa amiga. A senhora Cirelli. E o meu irmão Lambert Claudivi. Qual foi que eu estou sentado? A senhora Cirelli. O meu irmão Lambert. 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 A senhora teve a bondade em honrar com a sua visita. Quando devia ter sido a última. Não se preocupa. A minha filhazinha. Não vou explorar isso. Tanto mais. Está só. Queria por si. Está? Obrigada. É muito amada. Sócio. E sócio? Seu luxo. Não, tenho uma pedagogada. Estou aqui há pouco tempo. Seu luxo. É o secretário governador. O Sr. Ponsa não é verdade. O Sr. Comendador tem de me desculpar. E desculpar também é muito pouco. Oh, minha senhora, para falar de uma pessoa que está um pouco malignada. Ah, mas se nós tem toda a razão, sabe? Ainda estamos muito transtornados com a tragédia que nos aconteceu. Ah, então se chega, não se passa, como aquela... Perderam os parentes, não foi? A minha aldeiazinha não resta mais nada se não me montou de ruínas. Ao abandono no meio dos campos. Não estou bem. Eu tinha apenas uma irmã que tinha uma filha, mas ainda não estava casada. Para o meu genro, para o meu genro é que a tragédia foi horrível. Foi a mãe, a irmãs, as irmãs, a cunhadas, cunhadas e os filhos. O que é que estão? São golpes que nunca se ultimou. Fica-se destruído assim. Sem dúvida. Ai, eu não entro para o outro. Que dia louco seja. Nunca, nunca mais pensamos noutra coisa. E eu, voluntariamente, faltamos aos nossos poderes. Oh, minha senhora, não voltamos lá antes. Foi por essa mesma razão que eu e a minha filha resolvemos ser as primeiras. Pois, sabendo que estava completamente sozinha. Se bem que... Ai, a senhora, desculparem-me as adesas. Eu não compreendo como... Depois de uma questão de desgraça tão grande, tão horrível como essa, tendo a sua filha tão perto a dois passos, eu não compreendo como é que... Depois de uma desgraça dessas... Deveria provocar um julgamento de um desejo de te unir e de estarem próximas. Como se explica que eu viva sozinha. É, 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 é. É isso mesmo. A falar francamente. É esquisito. Sem razão, acho que não está bem. Foi um filho ou uma filha secada que nos dava-lhes a devida liberdade para viver em sua vida. É isso mesmo, minha senhora. Deve haver uma vida completamente nova. Desculpe, Láudis, e não ao ponto de escolher a própria mãe. Não se trata de escolher ninguém. Trata-se a aparência de uma mãe. Percebe que não pode continuar com a unidade de ser como antes. Uma vez que esta tem pela frente uma nova existência com o seu brilho. É isso, é exatamente isso. Obrigada, meu senhor. Pois, filha, a sua filha vai nos fazer companhia algumas vezes. Claro, nós vemos-nos. Mas se a sua filha nunca sai, já vimos até agora, nunca ninguém vai sair. Talvez os filhos a ver não acabam. Não. Por enquanto ainda não saem. Talvez nunca venha aqui. Já está casada há setenta. Mas não é isso. Então, nós as mulheres nas aldeias habituamos-nos a não sair, vamos. Mesmo quando se tem uma mãe para visitar. Uma mãe que não vive com outras coisas. Mas vai a senhora à casa dela, não é? Uma ou duas vezes por dia. Uma ou duas vezes por dia. Uma ou duas vezes por dia. A senhora sobe. Todas aquelas escadas. Então, quer dizer, não. Subir não subo. O senhor tem razão. Uma escadas daquelas. E então para mim. Não. Não subo. Vem a minha filha à casa. Vemos e falamos por aí. Por que está chegando baixo? Nunca a ver o pé. Pois. Só que eu não fiz. É no lugar da sua filha. Também não consentiria que a minha mãezinha subisse todos os dias no vento ao cem de graus. Ah, isso não. Mas também não me contentaria não falar com a minha mãe tão perto. Não vou sentir ela perto de mim. Ah, isso não. Não, não. Mas tem razão. É preciso que lhes diga. Não quero que pensei mal da minha filha. Que ela não me tenha à minha idade. Ou eu e a sua mãe a casa no vento ao cem de graus. Podem pedir uma mãe mesmo que seja velha e doente, correr para a sua filha e abraçá-la. Ora, aí está. Há uma razão. Há um ou outra razão. Vê, Wander, há um ou outra razão. É o seu gênero, não é? Vê, Wander. Eu sou o seu gênero. Não sei se é maldito. Nunca faz tão bem. Não pode imaginar que se não é meu. Que perfeição, que ternura, que perfeição. Só que eu não falava os cuidados que eu tenho com a minha filha. Eu não poderia desejar um marido melhor. Mas e então? O que será que faz a minha? Com certeza é impossível que eu perulho à mulher que visitasse a sua mãe. Ou a sogra de ir à sua casa para estar no carro com a filha. Não, por isso é isso, meu comandador. Quer falar aqui em proibir? Não. Sou eu e a minha filha. E nos sacrificamos voluntariamente só por ele. E porquê? Em que pode isso me ofender? Confesso que não compreendo. Não, não ofender, não. Trata-se de um sentimento. Um sentimento talvez difícil de compreender. Eu sei, mas uma vez que o compreendemos é fácil de admitir. O amor exige, tanto da minha parte como da minha filha, um grande sacrifício. A senhora deve entender que tudo isso é muito estranho. Sem dúvida, e de natureza a legitimar todas as nossas curiosidades. E diremos mesmo certas suspeitas. Mas suspeitas, senhora deprimido? Mas a porquê? Porquê? Oh, minha senhora, não se aflija. Por exemplo, certas suspeitas. Poderíamos, por exemplo, suspeitar que... Suspeitar porquê? O nosso entendimento é perfeito. Nós vivemos do que há de mais feliz, a minha filha e eu. Talvez ele seja ciumento. Ciumento da mãe da própria mulher. Não, isso não poderia há de muito difícil. Bom, o caso é este. O meu gênero é o amor da sua mulher só para ele. E o amor que a minha filha me dedica, mexer por seu intermédio. É isto, apenas isto. Mas isso é uma cruela. Não, senhora deprimido. Não, senhora deprimido. Não podemos ir ao lado. É uma coisa tão diferente. Eu não sei bem explicar, sabe? É esta a maneira de ser do meu gênero. É esta a sua maneira de viver. Se opinamos, se assim o quiserem, que é uma espécie de doença. Ah, mas é uma mulher transbordada como um monstro positivo. É como se a mulher vivesse dentro de uma cerca, dentro das balteses de permanecer. E só ele vai poder ficar. E não é a própria mãe. Eu digo que isso é do egoísmo incrível. Talvez, mas será de um egoísta que sempre entrega o teu completo à mulher amada? Que egoísta seria eu se me quisesse introduzir naquele lar à força, naquele lindo fechado com amor? Sabendo que a minha filha é feliz. A tua certeza deve gastar uma mãe. E que rezo que nós... Nós vemos-nos e falamos-nos todos os dias. O sistema que ela me treta. Leva-me todos os dias uma cartinha minha com os acontecimentos do dia. A mim se basta, já. Já estou agora viva. Resignada se quiserem, mas... Sofrer não. Não sou percurso. Ao fim de acorda, você andas a sair com as coisas. Sim, já disse que sim. O meu gênero é um homem muito bom. Não podem imaginar como não é bom, acredita-me. É impossível que haja algo melhor neste mundo. Cada pessoa tem os seus defeitos, não é verdade? É preciso perdoar-nos-nos aos outros. O senhor comandador já nos perdoou, não é verdade? Não, não é possível. Pelo amor de Deus. Estamos muito grafos com os seus defeitos. Agora se não, licença-lhe. Adeus a todos. Não tem tão sequer esta explicação, mas explica-se por isto. Há aqui mistério. Istéria. Esta é uma população de velha de sofrer. A minha filha é tão bem. E a lágrimas da sua voz. É verdade. Quando eles querem acabar-se de ir bem mais, 100 graus para ver a sua filha. A minha o que mais me surpreende é a existência. Desculpe, Paulo. Desculpe, senhante de violência. Senhante de barbaridade. O senhor comandador, está ali o senhor comandador. O senhor comandador. O senhor comandador. Sim, foi o que ele disse. Ai, pelo amor de Deus, que se é o senhor comandador. Se ainda gostava de ver a senhora. Perto. Vamos lhe dar isso. Sempre. Todos chegados. Ai, vou orar em frente. O senhor comandador. O senhor comandador. O nosso novo colaborador lá da Secretaria. A minha mulher. A minha filha. A senhora Cirelli. A senhora Cine. A senhora Cine. A senhora Cirelli. A senhora Cine. 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 Justiça. A tornar pública a tua reta de graça, é necessária uma violência como aquela que deslizaram para ti. Esta violência poderia-me revelar-te. A senhora Frollo está louco. Oh, meu Deus, que é a senhora Frollo! Não parece-me, mas está-lhe. A sua loucura consiste precisamente em julgar que eu abri-lhe de ver a filha. Como é que eu devia-lhe mostrar-lhe a filha? Há morte à papo. Morte? Foi de morte! Há papo menos. Foi por isso que eu loucinei. Mas então assumi-lhe. Eu trazei-me com ela a noite. E ela continua-se no lugar que é de milha. Foi essa a ideia que a salvou. Se é alícito, não é alícito. A janela do quarto, quando nós a fechávamos, ela vinha passar com a minha segunda mulher. E jogou o que era a filha. Trouxe-se a rir, a dormir dos pés à cabeça. No dia seguinte, se eu venci a aparquia onde se encontrava, para entrar numa nova espécie de loucura. Os primeiros tempos, exultado, me ajudava o meu dia. Agora está mais calmo. Signou-se a não entrar na minha casa, porque lhe dá um arco e uma certa tristeza. Apesar de tudo, ela vive contente. Pensa que a filha não morreu e que eu a fecho para guardar só para mim. Quem eu ouvi falar, não diria realmente que está doida. Não mostra que vai esquecer que todas as coisas. Pois não, pois não. Pois o senhor diz então que ela vive contente, não é? Digo eu. E ela viveu a todos. Mostra por mim uma grande afeição e reconhecimento. Eu faço tudo para não o contrariar. Mesmo à custa de grandes sacrifícios materiais, tenho de manter duas casas em vez de uma. Felizmente, a minha mulher presta-se a esta farsa. E por caridade, vou obrigar-me a ter a ilusão que é a sua filha. Ela vem à janela, fala, escreve. Mas a caridade tem. Eu não posso obrigar a minha mulher a viver na sua companhia. É bom vizinho, é uma espécie de prisioneiro. Sempre fechada a chave, como sei que a outra quer entrar na casa. A loucura da minha sogra é massa. Ela é uma pessoa de temperamento doce. Mas compreende o horror. O horror que teria a minha segunda mulher a ressoer as suas carícias. Seria horrível. Mas é também o foco, senhora. E então, mulher, quer explicar chá-la-chá? Senhor comandador, compreendo. Só obrigado. Concentaria que a minha sogra viesse a ter. Meu caro 11, eu compreendo. Compreendo quase. Agora está tudo explicado. Uma pessoa que é vítima de uma tal desgraça. Queria viver isso lá. Uma vez que veio até aqui a minha sogra, não pedia deixar ficar bonito para os poderes ter tudo. Para que não julgassem que é o ciúme ou qualquer outra coisa amestinha. E ela diga se está lá no pobre mãe do que é. Se o atendador, queres saber os dias. Então, eu vou lá, senhora. Como é que pode vir a comer? É louco. Ai, faz tarde. Tudo aqui é mãe e aquela é primeira dela. O que é eu? Eu devia imaginar. Apesar de tudo dela, ela falava de uma mãe. Ai, já tivés percebido. Eu, não. Mas não é algo que eu sabia saber dizer. Oh, perfeito. Então, perdeu a juíza, que ia ser má. É, sim, sim, sim. No entanto, é muito estranho que uma louca partamos do princípio e que ela não perdeu o juízo. Procuro explicar, com tanto cuidado, por que razão o gênero não a deixa ver a filha? Aquela forma de o desculpar de tudo e de se meter à sua vontade. E adotar-se às desculpas pela própria arranja. Mas isso é precisamente a prova de que ela está agora. Esta maneira de procurar elevar o gelo, sem, no entanto, conseguir uma desculpa admissível. O que é verdade é que nem se cumpriria bem a oficina. Juro, na especial, ela não estivesse doida que você teria tal imposição de só ver a filha pela janela, com as desculpas que arranjou, e aquele amor doente e do gelo, que era mulher só para ele. E vocês? Julgam que uma doida se resignaria tão facilmente? Pois bem, enquanto a mim isto é tudo muito estranho. A ti, parece. A mim? Nada. É outra vez a senhora Paula. Ah, sim? Ela está tão criando e sabendo se ela é doida. A minha vista é curioso. A senhora, eu estou nada a convencer de que ela seja uma doida. Temos de receber. Saberemos o que ela pretende. Se for necessário, tomaremos as devidas precauções. Senta-se. Todos sentam-nos. Mande as traves. Ajudem-me, sim. Não é que mosa. Ah, não, não. Como é que é? De cá para as minhas amigas todas. E olham para mim. E a senhora também, como se eu fosse uma volta nova. E o chefe acaba de sair daqui, não é? Sim, vai estar punido de assuntos referentes ao seu... É filhadosa a mentira que o senhor inventou para me tranquilizar. Mentira, não sei. Não, não, acredito que eu estou dizendo a mais cura das pessoas. Diga-me ao menos se ele estava calmo. Se falou calmamente. Estava calmo? Sim, muito calmo. Estava muito calmo. Os senhores querem tranquilizar-me. Quando sou eu quem desejei tranquilizá-las em torção a mim. A depósito que é minha senhora? Faça-me uma maneira que o melhor é o caminho. O que eu digo não é para o meu indivíduo desse. E convém-me, vamos, não, 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 não. Eu não sabia como respondermos. Mas eu não tive a coragem, como ele teve, de vos dizer que a minha filha está morta há quatro anos. Que eu sou uma pobre louca que continua a jogá-la viva e que ele casou uma segunda vez. A sua filha é morta? Aquele lugar. Eu sinto. Com efeito. Eu já sabia. Sei também como ele se perturba quando tem de falar assim a meu respeito. É uma intensidade, senhor governador. Uma intensidade que nós conseguimos vencer. E eu estava à custa de quantos esforços, de quantos desgostos e de quanta ansiedade também. Abituá-nos às circunstâncias e, infelizmente, e bem-a compreendo. Esta é a nossa maneira de viver atrás dos peitos, pelo qual os cães, mas ao mesmo tempo ele é um belo funcionário, cumpridor, consciencioso, cheio de zelo, já o pode avaliar, não é verdade? Para falar com a fraqueza, minha senhora, ainda não se proporcionou a ocasiar. Por favor, senhor governador, não julgue as aparências. É uma excelente via, todos os seus superiores são dentro dos anos de zelo. E, por isso, deveria-lhe aconestá-lo por causa da sua vida familiar, da sua intensidade, que nós já dominámos. Poderia-se realmente saber se não for a sua carreira. Minha senhora, não se preocupe. Também ninguém quer mal ao seu gênero. Minha senhora, ninguém quer mal. Como eu não me ia preocupar se eu vou ajudar a todos a mesma explicação, tão absurda quanto horrível. Os senhores podem lá acreditar que a minha filha esteja morta, e que eu seja uma pobre louca, e que eu também a casar uma segunda vez. Aliás, a verdade é que ele, para viver, precisa de acreditar em tudo isto. Só assim conseguimos restituir o líder calma e confiança. Ele chita-se, sai fora de si, quando se vê a cidade a falar em certos assuntos, porque, com perigo, muito bem que cometeu um abuso, dizendo certas coisas. Repararam-me com certeza. É um tipo de falso que ele está a um bocado, é verdade? Pelo menos, sim, também é ele? É, é ele com certeza, é o nosso sim, e eu já ouviu-lhes. E aí, pois, meus senhores, não se eu não imagino alguma coisa piora, onde o fraco do meu gênero é unicamente este. Se não deixaria eu viver a minha filha fechada numa casa sozinha, só com ele? E o resto, o senhor recomendador pode informar-se da secretaria para não funcionar nos implausos. É preciso que se explique, sim, sim. Eu quero sentar-se. Então, agora, o seu gênero teria vindo aqui à minha casa contar uma história sem pés nem cabeça. Pois bem, eu vou contar-lhe algumas peças, para não piedar. A sua filha não morreu? Não, mas morreu. Então, quem é que está a dormir? É ele? É ele? É ele? É ele? O meu gênero não está a dormir. Deixem-me explicar. O meu gênero não está a dormir. Me tiram a dar uma pessoa de forte complexão. Por vezes até violenta. Quando se casou, a pessoa se deu um verdadeiro formezinho de amor. A tal ponto que... A tal ponto que ia batendo a minha filha. Ela era tão frágil. Bom, aconselho dos médicos e da própria família dele. Já me correu a teres. Foi necessário retirar a minha mulher. Vá-la para uma casa de saúde. E que é o erro, por mim. Tão perturbado de todos aqueles excessos. Quando chegou a casa e não viu a mulher. Mas, filha, caiu num desespero curioso. Pensou que a mulher tinha um rico. Não houve maneira de se convencer da verdade. De arrependicar aquela ideia fixa da cabeça. Quando, passado apenas um ano, a minha filha voltou a dar a de saúde. Eu, ou não a reconheceu. Só dizia, não é ela, não é ela. Com a lagoa repetia, não é ela, não é ela. Quando finalmente se parecia que ia voltar a reconhecê-la. Voltava às mesmas palavras. Não é ela, não é ela. Ai, que legal. Bom, para conseguir que eles voltassem a viver juntos, foi necessário simular um segundo casamento, quase. A de cumplicidade do nosso amor. Ah, e não é por isso que ele diz que é? É, mas sabe, já nem ela acredita nessas coisas. Simplesmente se deveria fazer acreditar à frente. É para se convencer a si próprio. Talvez também por medo que se eu fosse a dele. Cada vez que se lembra que me tiraram de mulher. É por isso que ele a fecha a chave. Quero ir só para ele. Mas a minha filha é muito feliz, eu tenho certeza que ela não é. Bom, e agora se me dão licença, eu vou-me embora. Não quero que eu vá já para casa, não é ela. Paciência, aquela pobre criatura a fingir que não é ela, mas eu. E eu a fingir que estou louca. Queremos-te fazer contanto que ele esteja falto. Peço-te na sua conta, não é ela. O que ele está a ver, não é ela? É preciso dizer de ver-lhes assim, não é? Não é eu. 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 E vocês ficaram espantados a olharmos para o outro? A verdade, não é? Onde está a verdade? Não é? Não é eu. Obrigada. 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 Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não. Mas é extraordinário que não se possa... Sim. Mas talvez intensificando as pesquisas consigam... Olha. Insista. O que é que é que eu digo? Insista. Sim. Sim. Muito bem. Adeus, senhor. Estimem a ouvir. Adeus. Sim. E então? Nada. Não se encontra nada. Despeça o destino. Câmara, arquivos. Registro civil. Se há de haver algum sobrevivente, que nos possa receber como testemunha. Não há sobreviventes. E se usar, as buscas agora são extremamente rapidamente. Quero dizer. Só nos resta acreditar no que diz um ou no que diz o outro, sem quaisquer prova. Isso. Querem seguir o meu conselho? Acreditem nos dois. Ah. Ah, sim? E como? Se um diz branco e o outro diz preto. Eu não acredito em nenhum. Estás a brincar. Há todas as provas que falam dos documentos. Pois é verdade. E dissem que não há dúvida. Ar estável. Não há não de ocuparem. Ah, pois, os documentos e as provas. E a conclusão de ser este documento? É muito simples. A certidão da obra e da filha, por exemplo, seria a prova de que a senhora Frola estável. Mas não o encontram. E não o encontram de coisa nenhuma. Mas ela tem que existir. E nesse caso, bem. Nesse caso, era um gênero quem tem razão. É. E serias-te capaz de negar a incidência se amanhã te apresentassem essa certidão? Não pretendo afirmar nem negar nada. Ou às vezes é que precisas de documentos para afirmar outra coisa? Para mim, apesar de estar na aula, é um pouco escrito. Eu não posso ter a pretensão de entrar nelas. É. 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 Bonito. E cada um deles afirma, precisamente, que o outro é que está doido. Tu não podes sair deste dilema. Ou é um? Ou é o outro? Qual dos dois? Está doido? Fora este. Em primeiro lugar, não é verdade. O Ponsa diz que a senhora Frola está louca. Isso sim. Mas a senhora Frola diz que Ponsa não está louca. Segura-se muito bem a estar em presença. Diz-se que Ponsa esteve louca em tempos por excesso de paixão. Mas que, presente mesmo, está cuidado. Completamente cuidado. Está de acordo comigo. Acreditas no que diz a senhora Frola. Pois a verdade é que, se acreditarmos no que ela diz, tudo se explica. E tudo se explica igualmente. Se acreditarmos no tesoujeu. Segundo a tua opinião, nenhum deles está doido. Mas, com a beca, é preciso que o meu esteja doido. E qual das dores? Vocês não sabem. Ninguém sabe. E não é por essas provas não existirem, impedidas por um incêndio qualquer ou por amor de terra. Não. Essas provas foram decididas por eles próprios, no interior da sua aula, com bem. Eles criaram uma ficção que tem inconsistência de realidade. E agora em que venhamos perfeitamente reconciliados com a vida. E esta é a realidade, sim, num documento reconciliado escrito. Eles respiram, não é? Vêm, sentem, não é? Tocam. Um documento poderia servir-vos a vocês para se atender uma curiosidade tola. E como não o conseguem, sentem-se contados à maravilhoso suplício. de vivermos a ficção e a realidade, sem conseguir investigar uma da hora. Tudo isso, meu caro, é filosofia. Veremos, então. Veremos. 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 Amália, minhas senhoras, façam o favor de entrar. Veremos. 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 Vamos pagar-lhe a visita. Ai, mas ele não incluí uma sobra de bagalho de sua vizinha. Tinha que isso era natural, mas não ia se adiantar. Mas agora que o Sr. Fromm foi obrigado a falar, explicou a razão do seu comportamento. Ai, pode ser que gostes de falar até filha. Ele é tão afável. Quanto a mim, bem sabe por quem está doido é esse. Nada de juízes precipitados, minha irmã. Bem, não se demora em mais do que um quarto de hora. E a ti cautela, peço. Ai, que propósito é isso? Se tu começas a falar... Um quarto de hora, fico descansado. Bem, entretanto eu passo pela Secretaria e estarei de volta dentro de vinte minutos. Pelas onze horas. E eu. E espero. Arranjei uma maneira de trazer a Sra. Fromm a praia. Que maneira? Mas que não espanada. Sei lá. Uma maneira qualquer. Aquela porta deve ficar dentro e aberta para trás. De modo que se ouça tudo o que lá se faz. Eu preparei aqui este dossiê de propósito para a oposta. Fiz ter-me esquecido dele e vai-me aqui com-me. E eu não pudei aparecer. Ah, muito simples. Tu vens pouco depois. Quando as Sra. estiverem naquela sala e eu aqui com o fosso. Entras. Vais buscar a tua mulher. E então eu convido toda a gente a entrar e vamos... Vais buscar a saber-se toda a verdade. Claro. Mas sim, eu aprendo uma lá. Vai. Não pegamos mais. Ah, desculpa, desculpa. Não 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 desculpa. Felicidades. Não desculpa. Não desculpa. Não desculpa. Não desculpa. Não desculpa. Até já, até já. O melhor é não discutir. Aqui é para nós. Ambos sabemos perfeitamente o que somos. Mas há alguns outros. E aí é que está o problema. Mas não te veem como eu. Sabes o que representas para ele. Um fantasma. Um fantasma. E, contudo, não o vejo. Estes loucos covem, cheios de curiosidade, atrás do fantasma dos outros, sem se aperceberem que trazem um fantasma dentro de si, e que é a mesma coisa. Sr. Lamberto. Diga. Chegou-me a senhora. A senhora Cini. E perguntou-lhe. Perguntou-lhe a senhora. Disse que tinha de visitar a senhora Ferola e então... E então o que? Olhou para mim e disse... Ah, sim. Ah, sim. E o negócio não havia ninguém em casa. E o que a gente respondeu? Respondi que estava o senhor? Eu? Não, eu não. Não estou a compreender. Comprei a senhora que está a falar deste senhor. Com quem estou a falar? Com o senhor, claro. E tem a certeza que eu sou aquele que a senhora assim me conhece. Isso já não sei. A senhora disse. O irmão da senhora. O irmão da senhora sou eu. Pode mandar em casa. Ah. Pode ser. Pode ser. A senhora Ferola está a achinar e vai construir a Ferola. E vai ter mais a senhora Cini. Já sabia. Já sabia. Pois está tudo preparado. Vai ser uma senhora de ferro. Esperado. O que é que está a preparar? Ah, a criação. Criação? Qual a criação? É dos dois aqui mesmo. A senhora Ponta. E ela? A senhora Ferola. Pois sim. Pois sim. E depois eles vêm para aqui também. Um. A de frente ao outro. E nós todos à volta. A ver e a ouvir tudo. Uma ideia genial. É se conseguir saber. É verdade. Mas nós não sabemos qual é. Já sabe qual é o seu ente. Qual é o seu ente? Qual é o seu ente? Qual é o seu ente? Alguém, dois e um par. Vamos a pintagem. Alguém, dois e um par. Pois bem, para mim é ele. Então é ele. É ele, não é? Eu sabia que era ele. Nós as mulheres todas achamos que é ele. Não se irão saber. Encontraram próprios documentos. Foi a polícia. É tão simples. Como é que a autoridade pode não descobrir uma coisa destas? Encontrou-se a certidão do segundo casamento. Do segundo? Mas então é ele quem tem razão. Pois é, é ele. Então é ela quem está doida. Pois é. Pois é. Ah, eu não compreia. Mesmo há um instante e disse que era ele. Agora é o que é. Mas a certidão do segundo casamento pode muito bem ser um documento falso. Ah, e acha que um documento oficial assim pode dizer que tem valor? Ainda não, minha senhora. Os documentos têm o valor que cada um quiser dar. Não há também as cartas que a senhora vai a desenfiar todos os dias. Ah, mas a senhora tem. E então agora imagino que pousas chegava e dizia que aquelas cartas não eram verdadeiras, que eram apenas escritas para não contrariar a lei fixeira da senhora. Ah, mas então ao certo nunca poderíamos saber a verdade. Ah, almoço. Há certas coisas que já sabemos. Ah, por exemplo, quantos dias vem a semana? A. Já precisas estar a fazer troca de mim, não? Não, por favor, senhora, senhora. Deixa eu ficar paraозмelos. Queres fazer? Como está assim? Então, hora se de overre como ele tem feito troca de mim, não para de sorrigo à minha costa. Vai se talvez com esse momento ele fosse para ser mal até para nós. Mas olha, Lili, já está tudo pronto. Agora só falta olhar para ver que a senhora está aqui. Ai, tiozinho, se tu avisos que Vêninha adorava. E como ela fala de bondade. E a casa dela lindamente, tudo como deve ser. O Renato falou-lhes em cima dos móveis. E o quebrou todas as cartinhas da filha. Mas como os meninos indivíduos? Mas sabe-lhe este espelho. Não as leu. São fáceis. Não, o coração de mãe nunca se engana quanto ao excesso em vez da própria filha. Ai, ele tinha uma cartinha, a de ontem. São elas, já chegaram, tampa. Com elas, a senhora fará-los assim, precisam-nos de um tempo, todas as dançadas. Já são 10 horas, tio. Dizemos-nos, tá, sim. Não precisamos mais copas. É o que eu acho. Já não estamos tendo mais copas. Acabaram as suas dúvidas. É ele. É ele, não é? Com certeza é ele. Mas se pudessem-nos prevenir o papá de quem é este estado, como estava combinado. Não se é mal connosco, mas sabe, parece que estou a cometer uma traição. Não, não é verdade. Ei, medino. Aliás, estamos mais com a mesa a acreditar que é ela que está. Mas depois é ela. Pois é, sim, sim. Mas depois é assim. Acho que já gostado. Nós temos a certeza do contrário. Não é? Nós temos a certeza. Pois é, exatamente a certeza. Vou levar a compreender que é ela. Não é que eu estou a perder o próximo. Vá, espera. Estou a ter menos de vez. Medina. Ai, tio, não estou disposta a ouvir. Não, não. Por que é que não fechas aquela porta se pensas que é inútil o proceder-se à própria? Que teria o papá? Foi o que deixou-lhe o porta à mesa. Está a abrir com o outro e sabe-lhe como é que ele é antes. Podes persuadir-lhe. A ti nunca te faltam argumentos. Podes persuadir-lhe que é inútil o proceder-se à própria. Tu estás convencida ou não estás? Absolutamente. Então fecha aquela porta. Pois. Queria-lhe ver a vida, não é? Pois não. Não vou puxar a porta. E é só por causa do papá. Queres que eu fecho? Sob a tua responsabilidade. Não, não tenho certeza que seja ele quem está. Então vem-te pegar-se a água e eu falar-se ao aeroporto como nós ouvimos. E vai ver que ficas convencido. Queres vir? Estou bem. Aceito. Olha, e posso fechar também a porta? Isso é uma minha especialidade. Não. Se pensas assim, deixamos a porta aberta. Não, não, não. É que neste momento eu estou convencido que o teu pai pensa que esta a criação é inútil. Está certíssimo. Certíssimo. Ele terá falado com o Ponsa e terá adquirido a certeza, porque a senhora Frodo está doida. Vou fechar. Não, não, não. Espera. Fez. Fez assim? Veja lá. Eu digo isto ao caso do papá. Não, não o papá. Tipo vocês. Vai, deixem-me lá, né? É bem linda. Já viste como tu surada à toca? Por isso que eu te ia educar muitas vezes nesta árvore. Entre, entre, Sr. Ponsa. Faça favor de entrar. Onde é que é que eu tinha que aqueles bonitos no secérem? Estarem aqui de São Paulo é a única explicação. Sr. Ponsa, sente-se? Cá estão eles, com os documentos naquele infante. Bem, como eu disse, Sr. Posa, isto trata-se de um processo extremamente importante e demorado. Sr. Posa. Espera. Olá. Mas é extraordinário. Veja. É ela. É ela quem está a tocar. A sua sobra. E ainda toca. Estão precisando levar aqui. Deixam-na tocar. Por que não? Qual é o mal, Sr. Posa? É esta música, eu compreendo. Esta música é a música que a filha tocava. Faz-lhe mal a ouvida. Não, não é a mim que faz mal a ouvida, é ela. Ela faz-lhe um mal incalculável. Não, Sr. Posa. Eu quero a ter este pecado. Claramente, assim como as crianças, graças à minha pobre sogra. Mas já lhe disse que era preciso deixá-la em baixo. Ela não pode fazer nem receber-me assim. Só eu sei como proceder com ela. A sua sobra. A senhora, a senhora já lhe disse que foi o meu que gostou de fazer. Muito bem. A senhora ainda toca maravilhosamente. Eu, ai, devia ouvir a minha linda. A minha linda como ela toca. A sua vida. Ela disse a sua vida. A filha, não é? Mas repara, ela fala de um presente. Diz que toca. Que ela toca. Não, desde então nunca mais te corro. É talvez esse o meu desgosto que a minha querida. Pois, é muito natural. Pensa que a filha ainda está viva. Mas não... não pode falar assim. Não pode deixar de falar assim. Ela disse a sua vida nunca mais te corro. Ela disse desde então nunca mais te corro. Mas Deus me avisou! Música Teorado, você é que quer dizer, então? No Cruz! Música Olhe! Música SOCAS adas ... Não pense mais nisso, porra. Manda a senhora o exemplo. Estou aqui. Não, não, senhor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Chama-se Júlia. Ele não se chama Lina. Escusa-se de ler esses sinais, não diz que ela se chama Júlia. Não diz que ela se chama Júlia. Não diz que ela se chama Júlia. A senhora quer que toda a gente acredite que eu sequestro a sua filha como se ela não tivesse morrido. Como se ela não tivesse morrido. Como se ela não tivesse morrido. Não, meu filho, calma. Calma. Eu não disse uma coisa dessas. Não é verdade, minha senhora? Não, não diz que ela se chama Júlia. Não, não diz que ela se chama Júlia. Não, não diz que ela se chama Júlia. Isso também queres muito bom para mim. Eu não posso perder-me. Por favor. E o que eu te pede? É para pegar 500 aneios para tocar os pneus que a sua filha tocava, dizendo que elas tocam tão bem ou talvez melhor. Não, eu toquei para ver se era capaz. Mas não te tivesse direito. Não devia fazer isso. Como é que você pode passar pela cabeça de cá os pneus que a sua filha tocava? A sua filha está morta. Achá sim, meu senhor, sai. E sai. Saia, vamos. Vamos, sai. Sai. Peço perdão, para o que eles dizerem que foram feitas para depredados. Foi para remediar o mal causado pela possibilidade sem ver esta infeliz. Ai, você corre tudo. Muito impétuo. Mas, realmente, a única maneira de me impor é acreditar-me a verdade como se eu estivesse novo. E, hoje, até é difícil. Agora... E, no momento em que me retiro, eu tenho que correr a casa. E, agora, os senhores... Está descoberto, não é? Simples, não é? Simples, não é? Aplausos 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 Obrigado. 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 Espero. Alguma novidade? Sim. Então deixe-me saber o próximo estelar a mim. O senhor faz um autêntico mirário. Salva uma cidade inteira. Está a ouvir. Não ouve os gritos... ...mas diga-me. São informações escuras? Sim. Parece-me sim. Uma novidade por um inglito que não se tem sempre atrás. Quanto ganha a explosão? Exatamente. Informação de alguns dados, ou muitos que não se você quiser. Muito bem Por exemplo Trago comigo aqui Estas informações que me transmitiram Então vamos ver Mas isto não diz nada, Sr. Comissário A que concordaríamos nós de chegar? Mas foi tudo quando conseguimos saber E ficamos como antes Todas as dúvidas que visitaram O Sr. Comissário quer fazer uma base Quer prestar um serviço que Deus certamente lhe pagará Uma ação? Como assim? Serviço O Sr. pega neste papel que não diz absolutamente nada E rasga-o E neste escreva Umas informações precisas e seguras Mas como assim? Não entendo Informação? Mas o que quiser Olha, escreva em nomes das suas comunidades que não se conseguirão encontrar É provavelmente todos Para uma cidade inteira não companhia Eles precisam de uma verdade concreta Ou seja, ela tal for E o Sr. dá Mas como se atreve a falar em provar Sequer que lhe despreste informações falsas É espantoso E diga-lhe espantoso para não dizer isto Passa por favor de me apresentar o filho do meu doutor Para quê? É isto É para já O Sr. comissário Centuri Traz informações seguras Fornecidas por disponibilidades Comissários O meu cabes de ser curioso Para sempre disse que vão ser desligues deste caso Por senão Não e não Não e não Não e não Mas não Não e não Qual a palavra Não é Não e não Estou 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 A palavra Mas não entendo Não, do secretario O Sr. gardario Ele diz-te E o Sr. veaz Comentos seguros. Informações muito convincentes. Sim, não muito numerosas, mas convincentes. Fornecidas por testemunhas a terra na alta qualidade. Pessoas que conhecem os factos. Ah, vamos lá. Leia o papel. Tenham calma, meus senhores. Eu leio. Vou ler. Eu já leio. É certo, indubitável, um contrário de pôr-los a afirmam que a Senhora Frola esteve numa casa de saúde. Senhora Frola, quer dizer que aquela mulher me adorava? Aquela que teve na prolissão das móveis. Mas este papel não diz nada disso. Estás com o papel? Não, o papel diz senhora, diz exatamente senhora. Nada disso. A testemunha diz que lhe parece que não tem bem a certeza. Em todo o caso nem sequer sabe se foi a mãe ou a filha que esteve na casa de saúde. Mas não há sentido é que foi a mãe? Ah, não, não, foi a filha. Foi a filha. Ah, fiz a senhora Frola. Feitamente. Foi, com certeza, na altura. Ainda por cima, a testemunha nem sequer é da mesma vez. E ela há muitas vezes... Mas... Não são umas coisas. Perdão, se têm certa certeza que a Senhora Frola tem razão, o que é que quer? Então, o que nós conhecemos não é isto para todas. Ela está alqueta. Sim, governador, não tivesse sido. Fonte até casava. Eu o garante. É verdade, senhora. O senhor governador acredita no senhor Fonte. Já me fez saber? Não. O senhor governador ainda não falou para a senhora Frola. É natural. Só tem que conversar com eu. Exatamente. E não é só o senhor governador que acredita no que diz o Fonte. Há aqui outros entre nós que acreditam mesmo. Está me ajuda numa amiga. A senhora Né. 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 Que ainda está à vida que é o Gerto. Não deixa de não. Há uma salva confiança nessa história. É pro Gerto que ficou viúgo e não voltou a casar. Enquanto que aqui há uma segunda mulher naquilo. Ah! Pois claro! É óbvio! É óbvio, óbvio! Por aqui conseguimos chegar a uma conclusão! Parabéns, minha querida senhora! O que é que eu disse? Não me assisti! Como? O que eu disse? Não me compreende. Então esperem um pouco. O governador vem cá. Estamos à espera dele. Porquê? Explica! É a minuta ali da campanha. Então. Até agora acreditou no que disse o Ponta. Se ouvir falar, a senhora trola não vai saber em quem acredita. É preciso que faça uma coisa que só vou fazer. O que é isso? Ainda não a entenderam? O senhor Gonza? Tem uma mulher em casa? A esposa? Interrogar uma mulher? Mas é verdade. É isso mesmo, claro. Ah, eu sei. É isso mesmo. Mas a pobrezinha está a intercerar. É necessário que o governador a intervenha e a faça falar. Claro! Ela é a única que pode dizer a verdade. Não parece. Ah, repito, diz o marido. Acabou-se. Ai, quem te deu na aldeia? É necessário que fale a sós. O governador. O governador pode muito bem. Usando a sua autoridade, impor a ponça que a mulher se confesse. Ah, não. É isso mesmo. É isso mesmo. Centuri. O que me dizes? Centuri. Centuri. Sem dúvida. O governador quiser. É a única coisa a fazer. É preciso avisá-lo, senhor governador, e propague-lhe o incómodo de cá de mim. Quero tratar disso, por cá, sem para a surpresa. Foi imediatamente. Dias senhoras. 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 Lá, por lá, tem a certeza que ela existe? Ah, eu me vi, aquilo por hoje não existe. Estou agora depois em dúvida a existência da minha esponça. Ah, vamos devagar. Vossas próprias disseram que o gato não viu isto. Também os vi. Falou com ela, sei lá. Ele também diz que ela existe. Eu não digo o contrário. Apenas digo que, se calhar, naquela casa ao fundo da cidade, talvez só exista uma tarde. Um fantasma, um fantasma, um fantasma de uma mulher, se quem tem razão é a senhora Pralma. Ou então um fantasma da filha, se quem tem razão é a senhora Pralma. O que é preciso agora é saber, é se para ir a uma das duas pessoas, um fantasma é a lei de uma pessoa. E chegados a este ponto, eu acho que ainda podemos tirar um costume. Queres fazer-vos alegrecer também, não é? Eu estou toda arrepiada. A pergunta é a minha própria. Prazer não, senhora, eu também falo que dorme lá de cima. Ela é uma mulher, é uma mulher de carne e osso. A quem já viram, e a quem nós vamos, mas é fazer falar a real. Mas vos escutem, sugeriu que o senhor governador fosse falar com a mulher. Sim, é verdade, mas eu sugeri-lhe. Supondo que existia lá uma mulher, agora pensem comigo. Não existe lá uma mulher nenhuma, tenho a certeza. Ou pelo menos tem muitas dúvidas falsas. Ai meu Deus, ele quer enlouquecer-nos. Ô senhor governador, sim senhor governador. Mas desculpe-me, senhora, o que faz você? A minha senhora ia aqui, e quando ia descer a rua, mandou-lhe o senhor governador e o senhor ponza... Ah, com o senhor governador e o senhor ponza. Se eles não os dois, é porque vão à casa da senhora jornada. Não pode ser. Eu tenho um encontro a Deus. É isso, senhora. Sinto, vá à porta de entrada e chame o senhor governador. Diga para ele vir aqui, em meu nome, como aliás é o nome que foi prometido. Com certeza foi melhor também. Minhas senhoras, peço-vos que passem à sala do lado. Não porquê temos mais tempo, para a outra sala, para a outra sala. Senhora, tu ficas. E tu também. Ok? Vê lá, se quiser você também. Mas deixem-me falar. Eu só penso que me deixes falar. Ei. Meu caro ao senhor governador. Meu caro ao senhor governador. O senhor governador precisa passar primeiro. Você está me ouvindo. Você está me ouvindo. Como é que está? Sentando... Faça-me um favor, se senta. Não sei o que dá. Agradeço que esteja já por passado primeiro. Ora, se eu tinha convidado, ir. Sempre aqui, está próximo. Sente-se também. Quando o pedido constou-se do senhor Cirelli, o senhor é um dos mais interessados neste pedaço em que está pedido no nosso novo secretário. E não sou só eu, senhor governador, acredito que toda a gente está de cabeça perdida. Nem mais nem menos. Mas eu não vejo qualquer motivo para duvidar, não posso. Se é porque ainda não participaste em algumas cenas que nós já testemunhámos aqui. Sabes o que é que acontece? É que neste mesmo andar mora a Sodren, senhor governador. Ainda não ouviu falar da pobre criatura, desculpe. Ia mesmo agora à casa dela. Eu sei que tinha prometido ir vê-la à tua casa, como te querias, mas... o gênero veio ter comigo e pediu-me para ir vê-la à casa. Acreditam que ele daria este passo se ele não estivesse absolutamente seguro que vou ter prova de tudo aquilo que ele afirma? Tens a razão que ela pode ser evidente por ele. Diz-lhe tudo que sinto, meu governador. E isso só prova que ela não está a adotar. Fizemos a experiência ontem mesmo. Fechei o meu cargo. Porque ele próprio faz com que eu só acredito que ele seja doido. Já me preveniu? De outro modo, como poderia à própria senhora viver feliz com o seu direito? Acreditem que para ele é um autêntico martírio. A menos que seja ela que o faça acreditar que a filha não está lá. Para o convencer que não separaram outra vez a segunda mulher. Nesse caso, senhor governador, quem suporta o martírio é a senhora Frola e não é. E quando esta dúvida nos entra na cabeça, se ouvisse a senhora Frola falar, também tu vacilarias. Para todos nós duvidarmos. Pelo que vejo, para vocês, não existe dúvida nenhuma. E confesso que para mim, é o sentido oposto. O que é que lhe parece? Ah, desculpe, senhor governador, mas eu coloquei ao meu cunhado para o que faz a pergunta. Cala! Quando te faz uma pergunta, responde! Sabe-vos o que é que lhe mandaste lá? Porque se entretém a baralhar aquilo que, por sua natureza, já se encontram a baralhar. Não é verdade, senhor governador. Aliás, a pessoa contrária, tem-me esforçado que vos conhecermos bastante. E de que maneira, sabe como? Afirma-nos que é impossível conhecer a verdade. E agora, tentando dar-nos a ideia que esse caso do senhor Pousa não está uma mulher, mas um fantasma... Eu sou muito boa. Garanto-me que é aquilo que desculpe. Pois quero então dizer, senhor governador, sobre a primeira culpa que é que vem. O senhor equipa a direita do ato da senhora Pousa. Não, não, acho que faz muito bem acreditar que não fiz o Pousa. Ah, então o senhor quer dizer que não fiz o senhor Pousa. Verdade. Portanto, eu gostaria que avisares que não fiz o senhor Pousa. Não se honrasse mais. Estás a ver. Chamas a isto, raciocinado. Um momento. A seu dever, podemos acreditar igualmente no que diz a senhora Pousa. Perfeitamente. Em tudo e por tudo. Mas, perdão. Só se... Se eles dizem o contrário. Não faz sentido. Preço-te que não tens ouvidos a mais. Até agora não quis inclinar para nenhuma das duas versões. Tanto pode ser ela quem está doida. Tanto pode ser ele. Não sei. Temos que descobrir a verdade. E só temos um meio. E foi precisamente ele quem o sugeriu. Eu... Vamos lá. A falta de provas, só temos... Uma forma. Uma forma. A forma é que tu uses a tua autoridade para alimentares uma confissão da mulher. Da senhora Pousa. Ah, exatamente. Mas sem a presença do marido. Para descobrirmos toda a forma. Se ela é a filha da senhora Prova, como tudo parece indicado. Se é a segunda mulher de Pousa que consente em desempenhar o papel de filha, como aliás defende o senhor Pousa, e eu acredito que é neto. Pois sim. Também parece que seja o único método. O pobre homem só quer que vença livre de todas estas perseguições. Pareceu-me muito acomodativo. Vai ficar até contente. E vocês, meus caros, sossegarão. Ah, sem dúvida. Por favor. Vá à casa da senhora Prova, aqui do lado, e peça ao género que chegue cá em mim. Com certeza que eu tenho mesmo. Se eu aceder. Vais a encarcer. Logo. Quanto 15 minutos, temos que chegar aqui mesmo. Na minha casa. Julgo que ele não se importará de trazer a mulher. Deixa-me agir. Não. Vocês vão continuar, eu supor, que eu... Ah! Para por tê-lo. Nem pensar, né? Eu tenho a certeza. Mas se não vos conhecesse, venham-me a favor do Pousa, e sabendo que ele é um do meu funcionário... Não, 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 não. Eu quero que vocês sejam... A tua criança. Está na sala com as minhas amigas. O quê? Mas que vocês montarem aqui no local local. Esse é o meu computador convidado há em mim. O Pousa! Vem o Pousa! Vem o Pousa! Muito obrigado, senhor. A próxima, senhor. Sete. Já conheces o senhor? Láudice, senhor senhor senhor. Sim, sim. Eu já uso a pesadinha. Láudice, minha vinhata. Eu mandei chamar aqui para a bolsa. Porque os meus amigos e eu... Tenho alguma coisa a dizer? Tem que assistir o computador. Eu peço desde já a minha transparência. Mas ainda há bocado que está a falar também que disse. Senhor governador, eu estou sem vítima de vexamos inovados. Não. Exatamente. Vexamos, senhor. É preciso que se explique. A partir de tudo. O Pátrio de todos. E é por isso que eu quero ir embora. Eu quero ir embora, senhor governador, porque eu não posso tolerar esta posição que nós, indecitulhado. Porque sou vítima da minha vida privada. Acabar-me com o poder de me dar a partir para a ardente. Uma ação de caridade. Que me custa tanto a dor. E tanto sacrifício lá. Eu venero a esta palavra. Mais do que a minha própria vida. E ainda hoje, aqui mesmo, devia brigar-me a falar-lhe com mais cruel violência. Eu ficava em deixar-lhe um tal estado de agitação. É estranho. Muito estranho, senhor. É. Connosco a senhora Frola sempre esteve. O senhor Ponsa fala-nos de agitação. Sempre foi o senhor quem nos viu esse espetáculo. E mesmo neste momento... É que o senhor ignora o quanto me faz a isso por aí. Ah, não sabe tal, senhora Ponsa. Você nem sabe que eu estou aqui. E que sempre me falei com confiança. O senhor Ciro. Gostou-lhe muito do lado disso. Está bem-nos há pouco que o venerável esta senhora, ainda mais que a sua própria irmã. E se este senhor demonstrava-se tanto interesse, é porque naturalmente se preocupou com ela. Mas vou levantá-lo e o senhor Ponsa. Eu já lhe disse uma vinteira de vezes. Com o ponto de consciência em Ponsa, verá que tudo se irá resolver, desde que seja tudo desconhecido. Sabe mais? Basta. Um instante. Apenas um momento. Vou arranjar-lhe muito isso. O senhor tem-lhe um método mais simples. Com mais que fazer sérias dúvidas a todos estes senhores. Eu não falo por mim. Eu por mim. Eu tenho absoluta confiança no senhor. Mas estes senhores recusam-te categoricamente a acreditar em mim. Isto não é bem assim, senhor. Quando o senhor veio aqui pela primeira vez dizer-nos que a sua sogra estava doida, nós acreditávamos. Tu compreendes. A sogra veio logo a seguir e perguntou-lhe isto. Sim, sim. Já me disse. Sete-se. Boa tarde, senhor. A sua sogra veio aqui precisamente dizer que há duas mesmas razões que o senhor conta em relação a ela. Não é difícil imaginar que uma duvida angustiosa possa surgir um espírito daqueles que eu ouçam. Pois, duvidas o sogra. Estes senhores lamentam não me ter dado interamente a acredito ao que o meu amigo me diz. Agora. O senhor e a sua sogra apaga-se. Permane-se-o apaga-se tantos momentos. Mas tem certeza que diz a verdade. Verdade na qual, aliás, eu acredito. Portanto, não se poderá opor a que essa verdade seja a que a sua sogra pela única pessoa, para além do senhor e da sua sogra, que está em condições de a proferir. Para quem se repete? Assume-a. A minha mulher, há esse sinal, senhor verdadeiro. A minha mulher, não. A minha mulher, não. O senhor que não faz o favor de dizer. Estás ter aqui a minha mulher só para dar uma satisfação a estes senhores? Verdade. Agora trata-se. Teria-se algum problema. Senhor vereador, por favor, tenha deixado a minha mulher em paz. Tenho a tentar em mim. Assim não me parece possível. Eu próprio começo a pensar que o senhor faz tudo para que ninguém entre em si. Ainda para mais, procuro de todas as maneiras e pedido que a sogra viesse aqui falar com nós. Mas o que é querem de mim, por amor de Deus? Não os basta já a pobre da minha sogra querem também a minha mulher? Senhor verdadeiro, eu não te lerarei esta insolência. Eu não te permito que a minha mulher saia de casa. Ela não será um jeito de comer. Para mais, basta de que ela acredite aí. Eu acabo de pedir a minha transferência. Um momento. Em primeiro lugar, senhor Paulo, eu não lhe disse a sua opinião. Perante o senhor Agassi, que é o senhor superior. E perante mim, que eu sempre lhe falei com a maior preferência. Em segundo lugar, diga-lhe que esta sua abstração é recusar um próprio que eu lhe peço. E agora está-se apenas de mim. Em que nada lhe afeta. E que é apenas do seu proveito. Muito admira. Eu, e o meu amigo Agassi, podemos muito mais descobrir que eu sou mulher. Ou se quiser, tira a sua casa. Quero olhar. Eu peço isto por si. Olha o que eu lhe digo como eu lhe digo. Muito bem, senhor. Eu, e o meu amigo. Mas quem me garante que a minha sobra não vai? Pois, a minha amora quer falar. Podemos ir nós, a sua casa? Não, não, não. Eu digo isto por vocês. Não prepararão mais nenhuma surpresa com consequências críticas. Surpresas, senhoras, senhoras. Surpresas. Se quiser, podemos recebê-la no governo civil. Não, não. Eu próprio, e o meu amigo. E o meu amigo. Então já, eu lhe preciso isto uma vez por si. Desenvolve-se o que vai fazer com que a mulher diga exatamente o que ele quer. Difícil, não está descansado. Eu próprio ia interlocá-lo. Mas que foram na exaltação dele? Sim, foi a primeira vez que eu vim em esse momento estar. Deve ser o poder dele trazer para a mulher. Ah, libertá-lo da prisão? Esta história, uma sequestra, pode-me também ser explicada sem pensar que ele esteja doido. Ele diz que ia sequestra com medo da sogra. Pode não ser por isso. Pode ser simplesmente por ciúme. Ponto de não ter sequer uma criada. Ele é obrigada a fazer o serviço doido. É ele quem vai à praça todas as manhãs. É verdade. Eu choro ao filho, mas o moço carrega as sombras. Ah, mas a quem nunca permitiu ia entrar-se lá em casa. Ele obrigada pelo sogro enquanto isso me lembrava. É um serviço de informações mais que perfeita que o senhor esteja. E eu pergunto, Láudice, e falo por questões de dinheiro, Láudice. Claro, tem que ter duas casas, não é? Não se trata disso, Láudice. Senhor Governador, julgo aqui uma segunda mulher conscientia fazer todos os trabalhos comércios, por causa da história da Maria. Afinal, eu não esprego para ela. Não seria demais. Mais? Sim, sim. Exagerado para qualquer segura mulher. Admitamos que é exagerado. Mas a juniosidade não explica estas atitudes. Outro, portanto, não se passa com ciúme. E quer que o ponça seja ou não seja, pode muito bem ser ciumente. Isso é bem indiscutível. Ai, vai, 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 vai. A senhora parola. É um barulho hereto. Não é a senhora parola. Não é a senhora parola. A senhora parola. Está ali a senhora parola. Esquanto. Ninguém está ali à porta. Como é, porra? Mandei-me embora. É preciso impedir a todos os produtos que ela esteja presente. Se o ponça chegar ali, pensará que lhe prepararás uma imanilha. Sim, não pode ser. Senhora parola. Senhora parola. Senhora parola. Senhora parola. Senhora parola. Está toda a gente por favor. Senhora parola. Peço-me que se vai embora. Neste momento nada tem a fazer isso. Sim, senhora parola. Mas porquê? Peço-me, minha boa senhora. Mas é que minha senhora. Fala-lhe o governador. Senhor governador. Que propriedade. Eu adicionava-lhe a sua casa. Minha senhora. Peço-me imensa desculpa. As neleias, precisamente, eu não a posso atender. Vai embora e que me aguja. Eu estou-me embora. Hoje mesmo partirei. E para sempre. Não será que tem nada disso, minha senhora. Neste muito bom isso. Pedimos-lhe apenas que saia. Por uns instantes. Por favor, faça isso por mim. Posso falar com o senhor governador depois do outro dia. Mas porquê? Mas porquê? Muito bem, minha senhora. O seu genro está mesmo aí a chegar. É isso que aconteceu, minha senhora. Não é confiante. Pois bem, eu vou-me embora. Mas... Mas antes eu... Eu só queria que te diz. Que acabam com isto de mãos as portuguesas. As pessoas pensam que nos estão a fazer bem. Mas acham que fazem tantos mal. Obrigam-me a partir hoje mesmo. Para deixarem em paz o meu genro. O que foi ele cá a fazer agora? O que querem deles, senhor governador? Nada, minha senhora. Os três dos meus olhos. 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 Mas, minha senhora, quando nós lhe dissesse para ir embora, é apenas para se retirar, não estou de momento. Mas, se trata-se dele, senhor comandador, tudo o que lhe peço é por ele, não é por mim. Tenho aqui. A senhora pode estar descansada e o seu rejeito também pode se descansar. Vai ver, tudo se há a resolver. Mas como, se todos se irritam com ele? Isso, não. Pode-se querer descansar, porque eu estou aqui para o defender. Obrigada, fez-se que me compreendeu. Compreendíssimo, a senhora. Já lhe disse diante de todos, é uma grande infelicidade que nós conseguimos dominar e na qual acredita. O que é preciso não voltar a cair? É... Tanto isso, não tem. O que pode causar toda a nossa vida, se nós somos felizes assim, se nos contentamos? A minha filha vive contente e isso basta-me. Pensem bem nisto. Senão, só me restará a partir e nem sequer poderei continuar a vê-la. Deixem-me nojo aqui embaixo, tenses. Mas, do que é ele? Estimilho! 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 Vê-se ir na filha. Vá-me no filho. Júlia! Júlia! Veja o que fizeram! Eu sabia que eu não devia. Vá-te embora. Nada de seis, vai-te embora. Podem manter a mim depois do que viram. Trata-se de uma desgraça que deve ser mantida em segredo, para que o remédio que a piedade permite possa ainda surtir o seu efeito. A verdade é que eu sou efetivamente a filha da Sra. Fraude e a segunda mulher da Sra. Paula. Para mim, sim. Para mim, eu sou quem eles querem que eu seja. Para mim, sim. Para mim, sim. Para mim, não se sabe. Obrigado. 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 Principalmente, a nossa professora de teatro que nos ajudou este ano. E a nossa professora, tchau. Obrigado. A nossa professora que faz o que ele fez connosco foi por muita generosidade e mesmo por vocabilidade, não é nada suposto. Nós somos muitos antigos alunos e não tínhamos nada a que ter a sorte de fazer com a professora. E aceito este convite e teremos que sempre muito, 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 muito pelo serviço de ter esta atividade e à comunidade. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Foram eles que receberam deste colégio de braços abertos. Foram os meus primeiros alunos mais crescidos. E por isso, obrigada a vocês por terem de continuar comigo. Obrigada. Obviamente que quisemos oferecer esta peça ao colégio e à reuniões dos colégios. Queremos aproveitar já agora. Temos ali uma caixa fora. Quem quiser contribuir com alguma coisa, vamos oferecer. o dinheiro que recolhemos. Há uma instituição que queremos te escolher e informar. Mas, pronto, queríamos só que este trabalho tenha de vencer alguma utilidade social. Muito obrigado a todos vocês.